Música A Embrapa realizou hoje um seminário com produtores de banana para discutir a implantação do sistema de mitigação de risco para a cigatoca negra no Acre, que é uma praga que afeta bananais e que prejudica a comercialização do produto para outros estados. Música Produtores de Acrelândia, Porto Acre e Plácido de Castro participaram hoje de um seminário promovido pela Embrapa, em parceria com o Ministério da Agricultura, IDAF e CEAPROF, sobre a implantação do sistema de mitigação do risco para a cigatoca negra no Acre, com participação de diversos segmentos envolvidos na cadeia produtiva da banana. A cigatoca negra é uma das pragas que mais prejudica a produção da fruta. A iniciativa é para que os produtores possam agregar valor ao alimento e ter autonomia para comercializar em estados livres da doença. Esse processo é um conjunto de medidas sanitárias que visam minimizar o impacto da doença nos plantios de banana aqui no Acre. Hoje estão isentos da doença os estados do Nordeste, Espírito Santo, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Os demais estados já têm essa doença. O Norte, todo do Acre até o Pará, a doença já está lastrada. Então a preocupação nossa é essa, que os estados que não têm a doença estão tomando medidas para impedir a comercialização da banana nesses estados. Este é o primeiro encontro com produtores no estado para a implantação do sistema. A banana no Acre representa o maior valor da produção anual, aproximadamente 17 milhões. Em 2008, o estado produziu 94.900 toneladas do produto, um total de 10.100 hectares de área plantada. Para o presidente da Associação de Produtores de Banana de Acrelândia, o setor precisa reaver o prejuízo que a doença causa há mais de 10 anos no estado, e que diminuiu consideravelmente a produtividade. Eu acredito muito que vai mudar, sabe o que? Desde a fonte de renda, desde a preparação do nosso solo, da preparação da produção, a banana pode se reativar, começar a construir uma nova plantação.